Música Começa a valer amanhã a regra que proíbe a prisão de eleitores aqui no Estado com exceção para flagrantes. A lei vale até às 5 da tarde da próxima terça-feira. Quem traz as informações pra gente é o repórter Victor Gouveia. É isso mesmo, a determinação da regra que proíbe a prisão durante 7 dias está prevista no Código Eleitoral e começa a valer amanhã. Durante esse período, a legislação só permite o encarceramento em 3 situações excepcionais. A primeira é em caso de flagrante de crime. No segundo caso, é permitida a prisão daquele contra quem há sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Por exemplo, racismo, tortura, tráfico de drogas, crimes hediondos e terrorismo. A última exceção é para a pessoa que desobedecer salvo conduto. A pessoa presa durante a próxima semana deve ser imediatamente levada à presença de um juiz. Se entender que a detenção é ilegal, o magistrado deve relaxar a prisão e punir o responsável. A proteção contra detenções durante o período eleitoral também vale para membros de mesas e fiscais de partidos políticos. Já os candidatos estão sobre proteção legal contra a prisão desde o dia 22 de setembro, salvo se forem pegos em flagrante delito. Vitor Gouveia para o Jornal em Tempo. Obrigada pelas informações, Vitor. E olha, hoje a equipe do programa Agora iria receber o candidato ao governo do Estado, Amazonino Mendes, do PDT. Seria uma rodada de entrevistas realizada por jornalistas. Mas infelizmente o candidato não compareceu. Os profissionais seguiram com discussões sobre as eleições deste ano. A cadeira preta ficou vazia durante o bloco do programa. Os jornalistas convidados estiveram presentes. Gerson Severo Dantas, do Portal em Tempo. Nelton Correia, do site BNC. Tadeu de Souza, da TV em Tempo, em Parintins. O quarto era o jornalista Mário Adolfo, do Jornal em Tempo, que precisou se ausentar depois da confirmação do candidato Amazonino Mendes. Eles lamentaram a ausência do candidato e aproveitaram para discutir assuntos relacionados às eleições. Como um prejuízo para o próprio candidato que faltou. As pesquisas revelam que ele tem necessidade de se comunicar com o eleitor. Ele precisa. E deixar de participar é apenas um prejuízo para ele. Gerson alertou sobre os cuidados com as notícias falsas na internet. Essa coisa de fake news é um risco para a vida social, é um risco para a democracia. E o nosso trabalho é exatamente esclarecer a população para que ela possa decidir da melhor maneira possível. Tadeu de Souza falou sobre o interior do estado e comentou o cenário dos candidatos no município de Parintins. A oportunidade de ele que tanto fala em experiência, mostrar para Parintins, mostrar para toda a nossa região, a TV em Tempo lidera audiência em Parintins, o agora de Manaus lidera audiência em Parintins, como o agora Parintins. Então era uma oportunidade de ouro para que ele pudesse, evidentemente, falar da sua experiência, de como ele pretende resolver problemas cruciais no interior. Nesta terça-feira, dia 23, vai ser a vez do candidato Wilson Lima, do PSC, participar da roda de entrevistas. A seguir, a seca começa a castigar no Amazonas e a navegação é prejudicada em vários locais. A gente volta já já.